Tocava aquela música que era a nossa cara Quem saber como você estava, sentia a sua falta Nem que você podia me ligar Como vai o que tem feito, disfarçaria pra não dar nenhuma bandeira Pra fingir que tá tudo certo Que a minha vida continua da mesma maneira Mas o tempo que era tão pouco com você por perto E agora um deserto Já sei que as flores de plástico não vivem E agora um deserto Deixava aquela música invadir a sala Pra preencher o espaço que você deixou Quem sabe você volta, até a música parar Como vai o que tem feito, disfarçaria pra não dar nenhuma bandeira Pra fingir que tá tudo certo Que a minha vida continua da mesma maneira Mas o tempo que era tão pouco com você por perto E agora um deserto Já sei que as flores de plástico não vivem Volta 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 Amém.